Estou aqui com o professor George N. Preston, que vai nos falar a respeito aqui do bairro... Qual que é o nome deste bairro, professor? Esta área? Esta área, qual que é o nome? Esta área de Jumel Histórica, tombada pelo governo. Em frente, aqui, é a casa solar, Morris Jumel Mansion, quartel general de George Washington. Onde que era? Aqui? Aqui. Aqui era o quartel general do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. E a rua, em inglês, é o quarteirão da Bélgica do século XVIII. Ah, o quarteirão da Bélgica do século XVIII. E essa parte aqui, onde se encontra o Museu Artes e Origem, foi tombada pela cidade? Sim. As casas aqui, como se chama, design, desenhado por Henri Fouchot. As casas aqui, então, foram desenhadas por Henri Fouchot, um arquiteto de onde? Norte-americano. Norte-americano. Nome francês, mas norte-americano. E essas casas são conhecidas aqui como brownstones? Sim, brownstones e limestones. Por exemplo, aqui é um limestone, e brownstone é uma pedra de arena. Uma pedra de arena. Uma pedra de arena. E a cor também? Uma areia de Indiana. Uma areia de Indiana. Sim. E, professor, há quanto tempo você mora aqui na rua 162? Ó, aqui, até 89, mas a minha família morreu... Morava ou morou? Morava. Morava. Morava aqui desde 1942. Então, a sua família morava aqui desde 1942? Sim, em outra rua, em dois blocos daqui. Dois quarteirões daqui. E a sua família, desde 1942, e a sua família saiu de onde dos Estados Unidos? O meu pai é Virginia. A minha mãe é South Carolina. Interessante. No ano 1775, chegou um coronel da força revolucionária dos Estados Unidos. O coronel Preston, ok? Comprei... Comprou... 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 Quotação... Quatro... Como chama? Strong. Forte... 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 Negros. Comprou quatro negros bem fortes. Em troca de quatro hectares de terra. Isso aconteceu em 1775, pelo coronel Preston. Hoje, o nome é Preston. Então... A minha família. A sua família. E... Então você... O seu pai e a sua mãe são do sul dos Estados Unidos. Sim. Então eles fizeram parte da grande migração que saíram do sul e para procurar oportunidades aqui no... No... No norte dos Estados Unidos. Sim. É... Ano 18... 18... 18... 18... 18... Século 18? Não... 1832. Em 1832. A família... De... A minha mãe... A família da sua mãe... São... Escravos liberados. Já liberados. Então a família da sua mãe, eles eram escravos, mas escravos libertos. 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 Sim. E... Eles compraram... Eles compraram... Sim. A grande parte de terra. Compraram uma grande parte de terra. Um terreno grande. Isso a família da sua mãe. Até... Até... Hoje. Até hoje. Até hoje. É conhecida como Liberty Hill. Ou a Colina da Liberdade. Eu tenho uma... Uma hectare. Você tem um hectare. E my name, yeah. Surgiu a... A ideia de... 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 Criar o Museu Artes e Origens. O que que... O que que... O que... Como que surgiu? Por quarenta anos, estuvo fazendo um acervo. Por quarenta anos você criou um acervo? Particular. Um acervo privado. Então, depois de quarenta anos, você construiu um acervo de artes africanas e decidiu que... Obras africanas, japonesas, chinesas, francesas, arte moderna, gravuras, esculturas, quadros. Então, depois de quarenta anos, você pensou que estava na hora de abrir o seu acervo privado para o público. E como surgiu o nome Artes e Origens? Ah, é a ideia de uma brasileira, professora Giná Papi Guimarães. Professora Giná Papi Guimarães. Sim, sim. Então, ela que deu a ideia do nome Artes e Origens. Sim. Para expor... Para expor... Arte com qualidades mais simples para explicar o que é a origem. O que é a... Pode falar em inglês que eu faço a tradução. Ok, bom. Uma arte que é fácil para explicar para o público. Uma arte que é fácil para explicar para o público. O que... Como essa arte foi gerada? De onde que essa arte veio? Por que que isso foi feito? Qual é a origem dessa arte? É isso que ele quer dizer quando ele fala origem. É isso que ele quer dizer quando ele fala origem. Da onde que vem essa arte? O que originou essa arte? Professor, agora você está preparado para mostrar um pouco dessa arte? Dessa sua coleção para os internautas aqui da Afropress? Então vamos mostrar para ele a sua coleção, a sua arte e conversar mais um pouco sobre os Estados Unidos, sobre a África e, claro, sobre o Brasil. O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? Amém. 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 Fala para nós um pouco desta arte que nós estamos aqui, estamos vendo aqui. Qual é o nome da obra e quem é o autor? Então, esta obra é do Duda Penteado, um paulistano, e o nome da obra é Se o Sertão... Se as árvores do Sertão podem falar. Se as árvores do Sertão podem falar. Então, e esta obra do Duda Penteado, ela faz parte da exibição Brasil, Brasil. E há uma outra obra do artista, do mesmo artista aqui. Por aqui. A artista Duda Penteado, e esta é Em Busca do Paraíso. Vista de um Brasil sem contaminação. Ah, então essa é uma fotografia do Brasil, vista do Brasil sem contaminação nenhuma, sem ter influências. Não, não, sem... Sem... Destrução... You know, the environment. Do meio ambiente. Então, seria sem influência, sem... No estado ainda natural, estado virgem. Sem... Sim, sim, sim. Ok. Sem exportação... Sem operação... Sem operação... Sem operação... Elegais... Com respeito por... 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 O... 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 O será principal. O seu tem uma estimativa de quantas obras o Museu Artes e Origem tem aqui no seu acervo? O acervo tem... Mil... Docentos obras. Mil e duzentas obras. Sim. E o professor que, gentilmente, recebeu a Afropress aqui... Aqui, da Afropress, nos despedimos, mostrando esse incrível acervo e essa pessoa fantástica, que logo, logo vai receber uma camisa aqui de presente do Corinthians, que o Corinthians foi campeão ontem, paulista, não poderia deixar de mencionar. E a Afropress agradece a gentileza de nos receber aqui. Muito obrigado, professor. Igualmente. Um, dois, um e dois e. Um, dois, um e dois, um e três, um e três, um e dois.